Para as mulheres estranhas que ele tinha, Vale do Cedron ou do Cedron. E aqui também foram queimados os ossos dos adoradores, do sacerdote Baal, por Ezequias, por Josia, por Josafá. Este é um lugar de muita história, o chamado Vale do Cedron. Hoje realmente ele está seco, mas aqui corria um rio e aqui então houve muitos acontecimentos que estão registrados no livro do profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel. Este é o Vale do Cedron.